Bancada, olha que falta duro, hein? O Arana tá sentindo muitas dores, ó. É, ele chegou duro, né? Só na perna do Arana não entrou. Tô sempre alucinado. Não tem como, vai fazer número até o fim. Vai na raça. Ou o atleta tá produzindo no mais alto nível, ou tá fora. Infelizmente, é duro. Então, humanamente, é muito duro pra mim falar com o Arana. Foi comovente, humanamente comovente. E daqui a pouco ele começou a chorar. E eu não sabia o que eu fazia do outro lado. Aí ele disse pra mim, tu me ensinou a ser corajoso, professor. Talvez esse seja um atributo maior da gente estar aqui, seja essa exposição e ter coragem. Então, o atleta tá nesse mais alto nível porque não dá tempo, infelizmente. Machucou, vai tá fora. Então, estamos aqui nesse dia começando a nossa recuperação e vamos pra dentro. Vou tomar esse cafezinho, tô indo pro CT agora pra meter branco na nossa fisioterapia. Vai, depoimento dos pais, vai. Minha sogra aqui também. Vai, um depoimento. Pula, pula essa parte. É, filha, essa semana que vai começar aí vai ser dois períodos, vai ser... Mas vai ser pra você ficar bem e operar logo. Se Deus quiser, você já opera essa semana. E é isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Já vai o Gui agora. Vai, Gui. Fala aí, galera. Bom dia. Já acordei faz uns 20 minutos. Tô tomando aqui meu café com a minha família. Essa semana tá marcada a minha cirurgia. Hoje se inicia, segunda-feira. Vou treinar dois períodos. Fazer alguns ajustes antes da cirurgia. Tenho certeza que vai dar tudo certo. São grandes médicos, um dos melhores do mundo. Então é isso aí. A gente vai gravando aí diariamente pra vocês acompanhar a minha recuperação. Valeu. Olha o que está ali. Toda a beleza do meu pai. Meu Deus. Que abraço gostoso. Bom dia, Gui. Você dormiu bem, filhão? Bom dia. Bom dia. Olha, que beijão. Gui. Ele está chorando beijos. Tchau. Você tem sempre uma palavra de consumo. Fica sem jeito. Se derrota alguém na mão. A semimente, vem estourado com o santo. Pior que ele deixa a porta no seu. Faz o que ele dá e faz. Faz o que ele dá e faz. Tá. Como é que tá? Só o final, cara. Beleza? Isso aí sempre tem uma palavra Ah é? Quero ver a de hoje Amém Amém Vamos que vamos Deus abençoe Amém Sempre tem uma palavra não Monstro Esse é Aí galera chegamos aqui no CT Já me deixaram aqui agora Vamos iniciar o tratamento Dando um beijo na câmera Gente já fizemos o gelo Agora aqui é uma bota de compressão Depois a gente vai trabalhar um pouquinho a força Diz 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 Fala aí galera já terminei meu tratamento aqui no CT Eu estou indo para casa almoçar Está aí o Augustão Almoço sagrado Fê Conhecido como Kaká Chegando em casa hoje Mostro um pouco do meu dia Tenho uma consulta com o nutricionista Vamos almoçar Vamos alinhar nossa dieta Quero voltar ainda mais forte E fininho Valeu Caio vai explicar um pouco como vai funcionar Esse período de que eu vou estar parado Por causa da minha cirurgia do joelho Ele vai explicar mais ou menos como vai ser A parte da alimentação e nutrição Então a ideia agora com a Arana É entrar com a alimentação Para ajudar no processo de recuperação dele Principalmente mantendo a massa muscular Que a gente construiu nesses últimos meses Então o nosso foco vai ser esse Mantendo uma boa hidratação Preparando com saúde intestinal Principalmente com saúde imunológica Toda a parte nutricional Ela vai dar um suporte para todo o resto Tanto a parte fisioterapia Quanto a parte médica Eu não vou não Tem que respeitar os outros O cara vai tirar seu percentual de gordura Agora eu quero ver Agora eu quero ver E aí? É onze, cara Duvido Hã? Duvido Onze se o Guilherme tirar dela É onze, por favor Olha o incentivo É onze, é onze Cadê os sorveteiros? É velho, velho Todo mundo ganha sorvete Agora é hora da verdade Vamos ver se ele ganhou massa magra Perdeu gordura Olha lá o Caio passando o tração Olha lá o Caio passando o tração Olha lá o seu palpite, quanto vai dar? Seu percentual? Eu estilto nove vírgula oito Na última tava? Quanto tava na última? Vamos ver Nove ponto três Nove ponto três Nove ponto três Primeiro eu vou mostrar a avaliação A partir do adipômetro Que é o equipamento A partir das dobras cutâneas Então o peso De setenta e seis ponto cinco Pra setenta e nove ponto dois Aumentando então Dois quilos e setecentos Porém interessante é que O peso aumentou dois setecentos Porém o quilo de gordura Foi de sete ponto sete quilos Para seis ponto sete Ou seja, reduziu um quilo de gordura Sendo que então A massa livre de gordura Foi de sessenta e oito ponto oito Para setenta e dois ponto cinco Totalizando um aumento De três quilos e setecentos Nesse período O percentual de gordura Reduziu um ponto seis por cento Saindo de dez ponto um Para oito ponto cinco por cento Tendo um grande aumento Das circunferências Principalmente Região de ombro Coxa Coxa, 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 coxa Que foi de sessenta e um Para um atleta O nível da orana é muito alto E De sessenta para De cinquenta e cinco Para cinquenta e oito A coxa medial Que é o que mais importa No momento Porque pega o quadríceps Mais um diazinho Esclatamento Que dia é hoje? Quarta-feira dia quatorze Hoje é um período só Sexta-feira a tal da cirurgia Tchau 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 Tchau